Música Dois homens foram presos pela equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira, na manhã de hoje por volta das 7 horas em Arroiguassu, interior de Mercedes. Eles estavam com o veículo Fiat Palio de Goiânia, carregado com cigarro sem documentação legal, produto de descaminho. Conforme a equipe que fez a prisão, os policiais realizaram patrulhamento no interior de Mercedes, e quando se aproximaram de uma construção onde estava o Palio, dois homens empreenderam fuga. Após perseguição, os dois foram presos e no carro foram encontradas diversas caixas de cigarros. Um dos homens de 30 anos é morador de Mercedes e o outro de 33 é morador de Santa Catarina. Os dois detidos, o carro e os cigarros, foram encaminhados para a Polícia Federal de Guaíra. Legenda Adriana Zanotto